Olá, alunos! Vamos aprender hoje a resolver equações do primeiro grau? Matemática é show! Vamos estudar? Pegue a sua apostila e vamos lá! Vamos agora para a equação do primeiro grau. Então, a profe trouxe aqui duas equações. Esta equação que vocês têm de modelo na apostila, então. Cristina comprou dois cadernos, né? Ela levou 50 reais para pagar e ganhou 24 de troco. Então, com essas informações, foi possível escrever essa equação. O que é uma equação do primeiro grau? É uma sentença matemática, onde a gente tem letras e números e tem um sinal de igualdade. É chamada de equação. Para resolver ela, nós temos que arrumar. De um lado do igual, quem tem letra, e para o outro lado, quem não tem. Então, o 2 e o P, eles têm letra, certo? Então, vamos arrumar o 24, vai passar para o outro lado do igual, porque ele não tem letra, tá? Mas sempre que troca de lugar, troca de sinal. Então, o 2 e o P fica aqui, porque ele tem letra. Sempre os números que tem letra, a gente deixa do lado de cá, tá? Então, 2 vezes o P, sempre entre o número e a letra é vezes, mais 24 igual a 50. O 50 já está aqui. O 24, ó, que estava desse lado igual, vai aparecer desse. Trocando o sinal, se ele estava a mais, vai aparecer aqui, menos 24. Agora, 2 vezes o P é igual. 50 tira 24, dá 26. Agora, para terminar, nós temos que arrumar o 2, passar para o outro lado. Então, o P fica sozinho, porque o 2 saiu daqui e vai aparecer para o outro lado junto com o 26. Se ele estava multiplicando, passa para o outro lado, dividindo. Então, 26 dividido entre 2 é igual a 13. Então, o P eram os cadernos que nós procurávamos. A gente encontrou, então, que ela pagou 13 reais cada caderno. Agora, vamos resolver esse segundo exemplo. Temos aqui 2Y menos 14 igual a 16. Queremos descobrir o valor da letra Y. Então, vamos lá. Primeiro, vamos separar, certo? 2Y tem letra, fica do lado de cá, igual. O 14 vai passar para o outro lado. Primeiro, escrevemos o 16, que já está aí. Como ele vai trocar de lugar, ele também vai trocar de sinal. Estava menos, passou mais. 2 vezes Y é igual. 16 mais 14 dá 30. Então, o Y agora fica sozinho, porque nós queremos descobrir. 2 vezes quanto que dá 30? Então, o 2 que estava multiplicando, aparece do outro lado da igualdade, dividindo. Então, a gente confirma que é 15, porque 30 dividido entre 2 é 15. Fácil resolver a equação, certo?